Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo Opa, eita desgrama, rodou pra porra, miada Rapaziada, hoje eu começo esse vídeo aqui com vocês, porque basicamente, tá ligado? Se você tá acompanhando tudo que a gente posta aqui no canal, vocês tá ligado? Que tem vídeo todo dia, e às vezes quando, né, a gente consegue gravar um vídeo a mais, alguma coisinha a mais Às 18h15 da tarde, eu posto o vídeo secundário, que é um segundo vídeo pra vocês curtir aí, tá ligado? O que que tá acontecendo? A gente se mudou pra essa casa, pra essa casa gigantesca, tá ligado? E aos poucos, a gente tá melhorando o bagulho, tá ligado? Não tem nada a ver com a imobiliária, tá? Tanto é que essa casa foi um achado, foi uma coisa assim Nem a gente vinha fazer uma visita de tão difícil que tava pra alugar uma casa em 2020, tá ligado? Tava muito foda, eu tive que morar alguns dias ainda com a minha família lá na casa dos moleques E assim, foi uma loucura, tá ligado? Só que quando eu entrei na casa, eu vi que precisava de alguns reparos, tá ligado? Algumas coisas, porque a ideia é a gente ficar, no mínimo, dois anos morando aqui, tá ligado? Eu até me apaixonei tanto por esse lugar, que eu tenho coragem de vender a minha casinha lá em Cambé Uma casinha que a gente tem lá, que foi a primeira casa que a gente conquistou E comprar um terreno pra morar aqui o resto da minha vida, porque eu amei esse lugar, tá ligado? E bom, dando início às coisas, a gente acabamos de fazer A primeira coisa, tipo, que finalizei mesmo, de verdade, tá ligado? Que foi o meu quarto gamer, tá ligado? O meu escritório Essa aqui é a primeira parte da casa que ficou pronto, tá? Das coisas da reforma que a gente tá fazendo Então aqui tá tudo ok E logo aqui fora eu estou saindo com vocês E você já vai ver que já tá mudando a cara dessa casa Olha só essa parede Toda pintada, tá vendo aqui, ó? Os moleques vão fazer agora aqui, ó Os detalhezinhos A grama tá cortada O jardim tá feito As madeiras que estavam aqui, ó Todas podres Olha isso aqui, ó Tudo, tava tudo podre, ó Foi comprada todas as madeiras novinhas Olha só que legal, ó O motor dessa piscina Tá que já faz tempo isso aqui Mas eu acabei de falar com o cara Fica pronto quinta-feira, tá? Tem mais dois ou três dias aí Já vai tá pronto também, vai ficar perfeito E olha só como que tá ficando, ó Foi pintado tudo já, tá vendo, ó? Olha só que legal Tava tudo podre Tudo, tudo zoado Essas luminárias aqui Tava cheio de bicho Não tava iluminando direito Cheio de coisa preta Ou seja, tá tirando Não tá limpando E tá aqui, ó Acho que esse aqui Da reforma vai ser a parte mais legal, tá ligado? Que é arrancar todas essas madeiras, ó Olha só como que tava isso aqui, ó Olha isso aqui, rapaziada Tava tudo podre, 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 ó Quebrando já, ó Tinha um monte de quebrada Ou seja, a gente vai substituir Por tudo novinho, ó Olha só que bacana, ó A luzinha tá aqui tirando também Os moleque tá aqui já na contenção Desde cedo Muito trampo, hein, nego? Mete bala, fi Mete bala Que, mano, a reforma da casa Tipo, vai ficar diferenciada Eu quero que vocês gravarem bem agora Essa parte aqui, ó Quer ver, ó? Tá vendo, ó? Sem o deck aqui, ó Vou gravar aqui pra vocês Só, olha só Eu quero que vocês gravarem bem Como que tá com a piscina verde, né? Sem o deck, ó Depois eu vou fazer essa mesma cena Só que pronto Tudo invernizado A gente vai invernizar Tá pintando as paredes Tô arrumando lá Tá vendo onde tá o bagulho da Heineke Do churrasco Tá arrumando também Ou seja Daqui a pouco Daqui a alguns dias Vocês vão ver essa reforma Tipo, mano Vocês vão ver outra casa aqui, tá ligado? Vai mudar muito Muito de verdade Não só aqui atrás, né? Da casa Que era gourmet Que era de lazer Mas também A frente da casa Galera, vocês podem ver aqui, ó Que esse pilar aqui, ó Ele tá todo sujo Tá vendo, ó? Tudo, ó Tá tipo podre, tá ligado? Com ar de podre, ó Tá vendo? Aqui, ó Onde cai água Ou seja, olha lá, ó Tão fazendo tudo na parte da parede E aí, Johnny Tá difícil isso aí? O Johnny que tá fazendo Toda a manutenção aqui pra mim Tá? Inclusive é o Johnny Que vai fazer toda a pintura Da loja do meu pai também Logo, logo a gente vai Terminar, né? Finalizar a pintura Lá da oficina do meu pai Que é um projeto que eu fiz Então, assim Só de ter cortado Tipo, a grama Ter feito o jardim inteiro Tá ligado? Veio um camarada Meus, um cara Que manja fazer isso Já mudou A frente da minha casa Tá ligado? Tá muito Muito bonito demais Estão chegando Todos os móveis da casa Tá? Todos, ó Compramos cama Geladeira O painel novo E dá uma olhada aqui Pra vocês verem, ó A gente pegou a casa Já tava assim, ó A gente conversou com o dono Falei pra ele Que eu queria tirar isso aqui, ó Ó, vamos tirando já, ó Ai, que delícia fazer isso Mas tá saindo tipo a tinta mesmo Do bagulho, ó Ó Tá vendo isso aqui, galera, ó Ó Isso aqui tem que sair tudo, ó Tudo, ó Isso aqui eu vou arrancar todinho Tá? Tudo Tudo esse papel aqui de parede Que tá aqui atrás Até o ar-condicionado aqui, ó E vou fazer Um cimento queimado aqui Tá ligado? Que vai um painel aqui, ó Comprei uma televisão nova De 60 polegadas Vou colocar o meu Home Ticker Cabuloso aqui E a gente vai ter a sala De cinema do som, tá ligado? Vai ter a sala, tá ligado? Vocês podem ver Que o pé direito é alto, ó É lindo, tá ligado? O sofá chegou agora também Não ouviu o sofá Não desembrulhamos nada Ou seja, tem muita coisa Acontecendo nessa casa Tá tudo indo conforme Os combinados, né amor? E aí? Nossa, esse boné Ele nem podia aparecer, sabia? Esse boné não existe É um boné raro, amor Isso aí foi feito Só por fazer A cor Não, daí Eu nem vi que ele fez essa cor Se eu soubesse que dava pra fazer essa cor Eu tinha mandado fazer Quem sabe Galera, de verdade Eu nem lancei os bonés ainda pra vocês O site nem tá pronto Mas esse boné É tipo um boné raro do canal, tá ligado? Só Tamires Só meu Só você tem esse boné, amor Que chique, hein amor? Tá aumentando o meu salário Tá curtindo a reforma ou não? Tô Vai ficar legal, né amor? É outra casa, né? Tô limpinha Nossa, no primeiro churrasco Chamar os moleques pra vir aqui, meu Caraca, tá difícil, hein? Mas eu acho que sexta-feira agora, galera Vai acontecer, é sexta-feira Os meus amigos vão vir conhecer a casa nova A gente... Quer dizer, eles não sabem, né? Mas eu vou programar um churrasco O primeiro churrasco da casa pra gente fazer Com eles aqui, tá ligado? Porque eles fazem muita parte disso aqui Então, Taquinho, o que você acha? Acho que vale a pena, né? Claro que vale Primeiro churrasco, chamar a moleca Primeiro churrasco da casa tem que ser com aquela molecada, mano Tudo doido Tudo doido E eles, mano, fazem parte disso aqui muito Muito, muito mesmo, tá ligado? Então vamos aguardar agora, tá? No piscar de estralar aqui, ó Vai passar aí 4, 5, 6 dias Não sei E logo essa reforma vai estar pronta 3, 2, 1 Bom dia, bom dia, rapaziada Trago novidades pra vocês A nossa grande e mega reforma Enquanto isso, pera aí um pouquinho, né? Deixa eu tirar o meu... Ah, eu vou deixar aqui Vou deixar meu pãozinho aqui Acabei de fazer meu cafezinho Vamos lá Vamos para a atualização, rapaziada Dá só uma olhada Como que tá ficando o barraco Mano, vocês podem ver que Igual eu falei pra vocês, né? Conforme a gente ia melhorando a casa A piscina já ia começar a ganhar forma Eis então que dá uma olhada Como que tá isso aqui, véi? Olha isso aqui Tava puro lodo Essa piscina Tava nojenta de entrar, véi Tava nojenta, nojenta, nojenta O deck tá quase finalizado Tá? Vocês podem ver aqui, ó A gente trocou todas as madeiras Já passamos a primeira Demão de verniz Olha só que bacana, ó Tudo, ó Olha o tanto de coisa Faltou madeira, galera Por incrível que pareça A gente contou 170 madeiras E tem mais de 300 madeiras Aqui Eu não entendi nada Tive que comprar mais madeira hoje, tá ligado? Mas as madeiras daqui a pouco Já tá chegando Tá? Daqui a pouquinho, ó Olha só Tipo assim, ó Do que tava aqui antes Vamos pegar aqui agora já do meio Do que tava antes pra agora, né? Ó Olha só que bacana que tá ficando Tá ganhando forma, tá ligado? A casa tá ficando Tipo, mano No pique do Thiago Reis, tá ligado? Do jeito que eu gosto E agora, gente Vamos pra parte interna, né? Que eu tinha falado pra vocês Que a gente tinha comprado algumas coisas Chegou muita coisa Cama, rack Chegou uns espelhos Algumas coisas que estavam faltando O sofá já tá aqui E olha o papel de parede, né? Eu não sei se eu mostrei da última vez Mas o papel de parede Vai arrancar hoje, tá bom? E aqui nessa paredona aqui Que vocês tão vendo aqui, ó Que o pé direito dela é alto Que é lindo, né? Até o ar-condicionado aqui, ó Eu vou fazer um cimento queimado Tá bom? É... Quem quiser pesquisa aí Pra saber o que é Como que é feito Como que faz Mas é uma parada Muito linda, tá ligado? Porque bem aqui Vai a minha rack E a nova TV De 60 polegadas Da LG Que eu comprei Que, mano Vou fazer Um mega de um cinema aqui Tá ligado? Vai ficar uma sala linda, tá ligado? Pra curtir um filme Pra assistir uma Netflix Pra alguém vai ficar Tipo, mano Fica americana aqui Tá ligado? E logo aqui fora Deixa eu ver se a gente fez Mais alguma modificação aqui Ah, é O pessoal acabou de pintar, ó Tá? O pessoal acabou de pintar um muro, ó Olha só Olha que lindo, mano Isso aqui tava puro barro Isso aqui, ó Puro, puro, puro barro Puro Tava horrível Lembra dessa parede? Tava toda manchada de preto Aqui, ó Tudo manchado Agora tá tudo branquinho Dos lados ali Tudo branquinho Ou seja, gente A casa tá começando a ganhar vida Tá ligado? Tá começando a criar forma E logo, logo A molecada já vai estar aqui em casa, tá? Eu quero muito trazer eles aqui pra casa Pra eles conhecerem a casa Pra gente fazer um churrasco Pra gente fazer uma zoeira Pra gente descer lá embaixo Pra gente, mano Tem muita Eu contei pros moleques Das coisas que tem aqui dentro dessa casa E eles ficaram tipo Mano Cê tá louco, tá ligado? A molecada vai adorar Então vamos dar mais um estralazinho de dedo aqui Vamos esperar passar mais alguns dias E, mano Creio eu que essa reforma já vai estar concluída E eu vou mostrar pra vocês Basicamente A casa pronta Já que o sofá Montadinha Rack montadinha Com a televisão Vocês vão ver a casa em geral Pronta Pra receber visita aqui em casa Fechou? Então segura mais um pouquinho É no estralar de dedo E já já nós estamos de volta Bom, gente Estamos subindo aqui Aproveitei pra gravar mais esse pedacinho de noite Da reforma Vocês podem ver que tá cheio de pó a casa Tipo Vocês estão entendendo Por que que não tem como a gente receber visita? Tipo Até dá pra receber, tá ligado? Mas aí fica uma bagunça Fica uma zona, tá ligado? Um carregamento de coisa pra ir pra cá Como vocês podem ver ali a parede A gente tá fazendo um cimento queimado nela Tá ligado? Tipo mudando, né? O formato que era, né? Tiramos o papel de parede Tava todo rasgado Chegou o sofá Chegou a rack Novos bagulho Tudo pra colocar E o colchão Oi, periquito Oi, gente Calma Não pode ser da mãe e pai Eu vou dormir só A primeira colchão É Esse é o primeiro passo, gente Chegou o nosso colchão novo Aqui, ó Um colchãozão Porque a gente tava dormindo no chão aqui Tá ligado? Tipo A gente arrastou esse colchão, né? Que foi nosso por um bom tempo Agora vai ser da pérola Pra colocar no quarto dela E agora eu vou montar o colchão Amor Vamos ver como que é esse colchãozão? Vamos Então bora, galera Vamos ver como que vai ficar a nossa cama Que na verdade Esse aqui é o quarto master, né? Eu não vejo a hora Da gente finalizar o quarto master Porque, amor É o quarto dos sonhos, hein? Vambora, moleque Tem muito trampo ainda pra gente fazer Prontinho, gente Êêêêê Pode pular, filho amor do céu Alta, hein? Olha a altura dessa cama, galera É, então vai Ficou até difícil pra ela subir Olha isso Caraca É, galera Agora sim, ó Então tá Agora a cama, amor A gente já colocou A gente vai ver Esse novo lustre aqui, ó Não sei como Onde que nós vamos achar isso Isso aí é lá fora Tem que achar e curar Também dá boa Né? Mas tem que colocar Ou trocar Colocar outra coisa no lugar Pra ficar bonitinho, tá ligado? É, a televisão a gente já instalou aqui A de 55 polegadas Que eu tinha comprado E eu comprei uma de 60 lá pra baixo Então vai ficar de 60 lá Essa de 55 aqui O painel tinha uma gaveta estragada A gente prefiriu tirar Deixar assim que ficou mais bonito Do que arrumar Porque não vai usar essa gaveta pra nada E o de lá de baixo é assim também O que é? O da sala é desse jeito É? Aham É Então pronto, galera Agora sim Amanhã é o último dia Que os pintores vão vir Tá ligado? E amanhã a gente finaliza tudo Beleza? Amanhã a gente já vai começar a montar Colocar o sofá no lugar Se Deus quiser Amanhã a gente termina essa reforma Rapaziada Já se passaram mais 3 dias Desde a última take Que vocês viram aqui Tá ligado? E mano A casa ganhou forma Tá ligado? Mano Por incrível que pareça Parece que não Mas já vamos fazer quase 14 dias Que a gente tá nessa briga Tá ligado? Comprar coisa Porém, amor Uma coisa que não vai dar tempo De vocês verem hoje TV, geladeira, aparador TV Não A aparador tem problema Mas a TV e a geladeira Que a gente comprou, né? É, filha Não chegou as coisas Mas O último retoque Do nosso cimento queimado Tá sendo feito Tá ligado? Ou seja Gostou? Gostei Melhor que aquele papel de parede Que tava, né? Hã? Bem melhor Muito melhor Ficou lindo o sofá da Tamir É Chegou o quadro também Que a gente vai pendurar ali A Tamir já colocou o sofá Aqui, ó Olha aqui Que negócio Manda salve aí, filha Manda oi aí As poltronas Ah, que tá aqui pra montar O cara vem de segunda-feira só Eu não sei Mas provavelmente Acaba hoje a reforma Hoje Hoje acaba tudo, tá ligado? Aí depois só vai ficar detalhes Pra vocês verem Mas acho que não há necessidade De filmar de filmar, não? Eu e o Teco Estamos acabando de organizar aqui as coisas Porque, mano Se Deus quiser Amanhã Deixa eu ver Amanhã É amanhã ou depois da manhã Eu vou conseguir trazer os moleques Pra vir pra casa, tá? Vou desguardar só mais um pouquinho Vocês podem ver que já tá pintado aqui, ó Tá? Que não tava Que vocês viram que não tava E aqui fora, galera Olha só A calçada não tava Nossa senhora Amor do céu Eu sei que ia ficar feio Mas ficou linda E vou falar pra vocês A gente pintou Aí, tipo O pessoal gostou, tá ligado? Em volta Porque o menino tava pintando o Johnny Aí já vieram a casa dali A casa daqui A casa daqui Tipo, os caras já querem fazer igual, tá ligado? Porque, mano Realmente Mudou a frente da casa Eu não vou mostrar agora de frente Porque daqui a pouquinho Eu vou mandar um videoclipe da casa Pronta pra vocês, tá? Finalmente Finalizamos Essa parte, tá ligado? Vai faltar Obviamente É Quantas bobas, tá ligado? Lavar Dá mais uma limpada Mas vai vir uma mulher pra ajudar a Tamiris A limpar a casa amanhã Então, assim Vai ficar tudo prontinho Pra gente receber os moleques aqui na casa Então, molecada A próxima take aqui agora Já vai ser o clipizão Beleza? Da casa pronta Reformada Do jeito que a gente sonhava em ter Quase tudo pronto, tá? Vai faltar algumas coisas ainda Mas, basicamente Essa É a reforma da casa Esse é um novo jeito Da gente Ver o jeito que era essa casa aqui, tá ligado? A gente, basicamente Mudou essa casa inteira Então, 3, 2, 1, editor Solta pra eles o videoclipe De como essa casa ficou Depois da reforma E aí E aí E aí E aí Prontinho, rapaziada Clipe feito Obviamente, né? Igual eu expliquei pra vocês Ainda tem muita coisa, né amor? Coisas que vocês jamais iriam perceber Que foi mudado Que foi pintado Que foi trocado, tá ligado? Mas são coisas pessoais nossas Que hoje vai fazer diferença Apenas pra gente mesmo A grande mudança mesmo Não teve nem como, mano Vocês não notaram, tá ligado? Que foi a frente da casa Que a gente, mano Pintou inteira Inteira a frente da casa Foi feito o jardim inteiro Pintou tudo esses negócios Vocês lembram que quando a gente chegou aqui, ó Tá vendo aqui em cima, ó Tava tudo sujo, tá ligado? Tava, mano Realmente a casa precisava De um novo dono, tá ligado? Precisava Inclusive, vocês lembram Que ali tava cheio de terra Ou seja, eu pintei o muro Dessa ponta Até o final da casa Dessa ponta Até o final Pintamos tudo, tá ligado? Tudo Inteiro Inteiro, inteiro, inteiro Essa sala foi pintada inteira Eu fui colar o quadro ali Agora, ó Que vai um quadro bem bonito, tá ligado? Só que eu acho que tá meio molhado, hein? O pintor já ficou bravo comigo Já que eu arranquei duas lascas ali, tá ligado? Mas o cimento queimado tá pronto A RAC tá aqui pra gente montar A TV chega, acho que segunda ou terça agora Junto com a geladeira E aí, Té, quem é a mudança? Não, mudou a casa, né? Tipo assim Talvez a olho nu Vocês não vão perceber tanto Mas eu já instalei o home title aqui, ó Colocamos televisão Já vai funcionar, tipo, o YouTube Tudo bonitinho Ó, galera Coloquei um NCS aqui Ó o som, amor Ó as caixinhas, ó Ficou bom ou não? Olha isso, ó Eu reformei as caixinhas Pintei e tal Ficou bem bonitinha Olha isso, né? Que é uma cachoeira funcionando Pintou aqui, ó Ó que louco Olha que louco Olha que louco, mano Cê é louco, mano Não vejo a hora da gente estrear esse barraco aqui, hein? O bagulho vai afumelhar Tudo no celular aqui, ó Tá aqui, já clica aqui, já abaixa E é isso, mano Meu quarto aqui também A gente tá fazendo algumas mudanças Foi comprado outro tapete pra colocar Um tapete que, inclusive, tava lá na casa Mano, de verdade Vai começar a ganhar forma casa Tipo, tem muita coisa assim ainda pra gente fazer Mas, basicamente, a gente finalizou, tá? Vai chegar mais algumas coisas A gente vai montar logo, obviamente Depois que tiver tudo montadinho, né? Limpinho, funcionando A televisão e tal, mano Vai ser outro padrão, tá ligado? Mas vocês viram que já chegou cama São os poucos que estamos ajeitando a casa E sim, galera Está pronto para receber novas visitas, beleza? Já esperem já Daqui a... Que essa semana ainda já saia o vídeo, tá? Já convidei os moleque pra virem pra casa A gente vai comemorar a casa aqui Eles vão virem pra cá Todo mundo vai gravar um vídeo bem legal E é isso, rapaziada Vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou, mano Deixe seu like Tamo junto Valeu, né?